e fala rapaziada boa noite meu que vocês estão galera hoje eu vim aqui na praça aqui na no campinho de futebol aqui acompanhar o jogo pessoal e vou virar a câmera aqui vou filmar um pouco para vocês um pouco do jogo da galera aí vamos ver se a galera joga boa e já quem gostar do vídeo já curta comenta compartilha se inscreve no canal aí vamos virar a cama e ver se os cabos não bate uma bolinha beleza cuida-se ó e aí galera vamos ver se os cabos saem gol aí o goleirão ali do outro lado e vamos ver aqui o moído dos cabos aí cuidando né E aí o cabos estão feito eu arrumo o clã igual foi miga não sai do campo e aí saiu o gol lá Golaço. Golaço, hein? É só o gol aí. A barriga é tudo, eu ganhei. Ei, vai ser o seu Luiz. Mas que é isso, gente? Joga bola assim, não dá, não. Tem que jogar com vontade. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Alvoite, alvoite. 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 Os caras batem uma bolinha, mas tem hora que os caras se pegam aí. Alvoite. 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 Oi, rapaziada. Alvoite. Acaba jogando aí. Partidinho aí. Vamos ver. Falta aí, seu juiz. Seu Luiz não marcou falta não, galera Você tá doido Olha lá a imagem que sai muito boa Porque tá à noite, viu Mas quem for gostando do jogo aí já vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo Vamos ver se sai gol aí agora, hein Rapaz, tem um cabrinho que tá um cai-cai-medonha Caiu já de novo Rapaz, o juiz tá com medo desses cabos aí O juiz tá apitando nada não Vamos lá ganhar a bola, hein Opa, aí, ó Tá com a área já, juiz Tá com a área aqui, ó Tá com o rio, hein Tá com o rio, hein Tá com o rio, hein Tá com o rio, tá com o rio Tá com o rio Tá com o rio Foi longe Rapaz Ah, goleiro Madeira, Remini Goleiro é bom, hein Olha o perigo aí, ó Só que tá, desce Olha o perigo, tá com o rio Olha o perigo, tá com o rio O jogão tá 1x0, galera Vamos ver quem é que vai Se vai empatar, se outro time vai ganhar, hein O time de azul tá ganhando É, ó É, ó Já tá Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Vai, ó Você tá aí, cara O que é isso? E aí, galera, o campuzão aqui é todo gramado, ó. Igual um tapete, viu? Que o cara pode se jogar, que não se pela, não, hein? Esses cabos tão batendo a bolinha aí, tão quase acabando já, ouviu. E deixando um pouco pra vocês aí, não sei se vai sair pros pênaltis aqui. Se empatar, sai pros pênaltis, né? O goleirão aqui tá cegado. A bola é difícil aqui, né? Acho que tava desse goleiro aqui, hein? Olha o Xuxa aí. Se passar... Perdeu a bola. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Você tá doido! Olha o perigo! O Xuxa tá marcando o pessoal não, marca o pessoal, o Xuxa. Perdeu já aí, ó. O jogo de azul tá ganhando aí, a galera não tá marcando aí direito. O jogo de azul tá dando uma lavada aí no outro. Agora sai, agora sai. O Xuxa tá marcando aí, ó. O Xuxa tá marcando aí, ó. O Xuxa tá marcando aí, ó. Agradecer a todos os amigos aí que ficaram no nosso vídeo até o final. Um abração aí pra todos os meus seguidores. Muito obrigado aí. Quem gostou do jogozinho aí que eu compartilhei pra galera acompanhar aí, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se alguém quiser mais vídeo de jogo aí, galera, deixe nos comentários aí se vocês querem mais vídeo de jogo. Que eu vou tentar filmar mais jogo pra vocês também aí. Aqui no campo, em perto de casa, sempre tem galera jogando. E vou fazer uns videozinhos pra vocês aí no final de semana que a galera joga, né? Vou fazer uns vídeos variados aí. Beleza? De natureza, de jogo. Que a galera ficou gostando aí. Deixa nos comentários se gostaram. Pra gente fazer mais, beleza? Um abraço a todos aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Cuida!